MÚSICA 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 Tudo ao perto de ti É onde eu quero estar Ao perto de ti Sinto-me a transformar Sai, dormi, a dançar da praia Subi à noite com a paré Fui das ondas da minha saia Fiquei contigo fora de pé Perto de ti É onde eu quero estar Só como um rio, se eu amo a correr Sobre o papai, tu tá fora de mim Na madrugada, um senso a ver Deixa na pedra, no chão e vai te abrir Fiquei contigo fora de pé Tudo ao perigo Oi! Perto de ti É onde eu quero estar Ao perto de ti Sempre onde eu quero estar Sinto-me a transformar Perto de ti É onde eu quero estar Ao perto de ti Sinto-me a transformar Ao perto de ti Obrigado.